Olá galera medonha, bem vindos ao meu canal e mais um jogo indie de terror chamado o assistente do necrotério, na verdade é o local onde faz autópsia em pessoas pelo que eu entendi, foi sugerido por vocês, não deve ser boa coisa, deve ter coisa horrível aqui o capitão, vamos lá, vamos conhecer. Olá, oi velho, aqui é o Raymond, eu sei que é realmente tarde, mas eu preciso de um grande favor seu, eu tive uma chamada de emergência e eu comecei a fazer o embalsamento de alguma pessoa 20 minutos atrás, você poderia continuar pra mim? Ah, claro, quer dizer, mas eu não posso fazer sozinho ainda né, você tem certeza que tá tudo certo? Ah, não se preocupe, você tem feito um bom trabalho e tem um checklist caso você tenha algum tipo de dúvida, já comecei a fazer alguns preparativos, ok, vou fazer autópsia, que lindo, ok, tudo bem, encontro você, vou pra lá em alguns minutos, muito obrigado, a gente se vê amanhã. Tá, eu sou o assistente, então o médico, o legista, enfim, falhou, né, não pode vir e eu tenho que ir, tá bom, espaço, ah, ok, aqui tem o meu checklist, ok, tem que vestir a jaquetinha que tava escrita, ó, é, como é que dá o, ah, luvas, 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 tá, agora marcou, vamos ver, caraca, ficou meio escuro, beleza, tiazinha, tu tem um x, uma cruz no pescoço, tiazinha, tu tá esquisita, hein, ok, pessoal, aqui, eu sei que vamos chamar de bizarro, mas quando eu tava no colégio fazendo teste vocacional, né, o meu teste vocacional dava pra três coisas, administração de empresas, que é o que eu fiz na faculdade, dava também detetive, bizarro, acredite ou não, e dava, né, eu gostava muito da ideia de ser um perito criminal, assim, mas na verdade de investigar corpos, mas eu acho que eu não tenho estômago pra isso, sendo bem sincero, mas na época passava na minha cabeça, ok, tá, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, espaço, eu não trouxe nenhuma das ferramentas, eu preciso do tubo, seringa, ok, preciso de um monte de equipamento, como que eu vou achar os equipamentos, isso parece, ah, eu boto aqui, não sei, eu tenho muitas dúvidas, o que tem aqui, não sei, tô clicando nas coisas, tô nem sabendo o que eu tô fazendo, olha, só tô clicando, isso aí, só tô clicando, é coisa linda, tá, isso, ok, isso parece importante, né, pra abrir pessoas, que não faz nada, ah, vou botando as coisas aqui, entendi, calma, ok, pega, tá, ok, eu suponho que isso aqui seja seringa, não tenho muita convicção, não sei, tá, o que que falta aqui, caraca, corte sua garganta, obrigado, não, não, só não, não, só não, não, sério que vai ficar esse negócio poluindo, ah, bom, tá, é, era só uma alucinação, fica tranquilo, creche, ok, é, o tubo, seringa, trocas, não tenho ideia do que é isso, eu não ouvi ninguém batendo a porta, né, eu não ouvi ninguém batendo a porta, certo, por favor, tá bom, não, não dá nem pra abrir, ok, que eu vou desligar a luz, tá louca, tá louca, total louca, ah, fiz alguma coisa de hoje aqui, tá, eu tenho que criar uma mistura de, pra fazer o, pra reparar o corpo, preciso de formaldeide, glutá e etanol, ok, isso aqui tem cara de se importar, aqui, um, pegamos, boa, etanol, tá, é aqui que faz a, é, a mistura é aqui mesmo, não, não, devolve, isso, pega, beleza, beleza, falta um item, veneno, que isso, tá, ok, tem um monte de coisa aqui que eu não tenho nem ideia pra que que usa, calma, é, falta formadeide, gluta, gluta, formadeide, não, o que que é esse tal de formadeide, bem, temos, temos dúvidas, tô tentando, tô tentando, falo que estou me esforçando aqui, formadeide, ok, vamos limpar o chão também daqui a pouco, pelo jeito, né, tá, o que que isso aqui é um protótipo de alguma coisa, é, tá, daqui talvez, calma, pode, ah, pode estar ali atrás, ó, não, talvez, 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 calma, ah, tava escondidinho, tu é sacana, jogo, hein, ah, o que que é isso, tiazinha, fica, fica com pano aí, tá, eu fiz, né, eu fiz o negocinho, fiz, boa, porque é fazer uma incisão, uma incisão na carótida, na jugular, então tá, coração, como que faço, coração, caraca, caraca, ela tá construída, caraca, ela tá construída, caraca, caramba, ai caramba, ai caramba, não, 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 você sabe quem eu sou, eu sei você, ai vai dar susto, ai vai dar susto, a mulher tá, ai, a mulher tava dizendo que ela era um, tipo um recipiente pra algum ser, ai caramba, o que que são essas marcações sininho, ai caramba, o cara que cuida daqui me mandou vir pra cá pra sacanear, né, ai, que isso, sempre tem bunda pelada no meu jogo, filha, isso deve tá doendo, minha filha, eu vou fazer o seguinte, ó, fica aí, eu fico aqui, eu fico aqui, de boa, tranquilo, a gente não, não preciso chegar perto de ti, tu vai pular em mim, vai, né, vai, ok, ai caramba, fechou a porta, pra aqui, ai caramba, não pule em mim, não pule em mim, ai, ok, 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 ah, e eu acordo, oh, legal, vamos ver o trailer, Ah, pera aí, caramba, Code. Ah, não, na verdade, esse é um outro projeto dele, ah, o Secret Below é dele. legal, eu nunca joguei esse jogo, na verdade, mas eu já vi, eu tenho ele, se não me engano, mas eu tenho a Demo, eu acho que saiu completo, hum, que legal. Parece legal Olha Bacana Potencial desse jogo vocês já viram em algum lugar Vale a pena galera, se vale a pena Eu trago aqui no canal Galera, obrigado Quem me indicou, quem me matou do coração Obrigado, quem que eu morra Eu tô entendendo, tô entendendo já a jogada de vocês Beleza, mas não tem vídeo, Crash Morto Não tem vídeo, não é fasmofobia Galera, não vai rolar, não vai rolar Mas enfim galera, se você tiver outra sugestão De jogos como esse, curtinho Que dá um sustinho, não com tanto Jumpscare, mas que dá um sustinho Coloque nos comentários que eu tenho todo Interesse de saber, espero que vocês tenham gostado Se gostou se inscreve no canal, não esquece De deixar um like aqui e não esquece também De deixar um comentário que ajuda demais Certo galera, até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho